3, 4... 3, 5... 4, 5... 5, 6... 6, 7... 9, 10... 9, 10... 10, 11... 10, 12... 11, 12... 11, 12... 12, 13... 14, 13... 4, 14, 13... 5, year... 5, year... 6, year... 6, year... 5, year... 9, year... 10, 16, 17... 9, 22, 19... 10, 16, 17... Hoje o tempo, o amor, nos corre pelas mãos Temos que se sentir, que não há tempo que pode amor Vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir Música